...de avião sobem 300% nos voos que eram da Webjet comprada pela Goa há uma semana. O Sindicato Nacional dos Aeronautas denuncia que além dos 850 trabalhadores que foram demitidos, o fim da companhia acabou com as opções de voo barato no mercado nacional. Representantes do sindicato vão a Brasília tentar sensibilizar o Senado e o Ministério do Trabalho sobre a situação. Casos de AIDS em São Paulo caem 36% na última década. O número de mortes também diminuiu em 28%, mas a doença ainda mata oito pessoas por dia no Estado de São Paulo. A Secretaria de Saúde realiza até 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS, 150 mil exames gratuitos para detectar o vírus HIV, sífilis e hepatites B e C. A campanha quer incentivar o diagnóstico precoce dessas doenças. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por unanimidade proposta de emenda para vetar taxa de imposto sobre medicamentos de uso humano. Se for aprovada e promulgada pelo Congresso, a PEC passa a vigorar no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua publicação. O Brasil é líder mundial em pagamento de imposto sobre medicamentos de uso humano, com uma média de 33,9%. A média mundial é de 6,3%. O PROCON de São Paulo denuncia mais de 200 sites de compras que devem ser evitados pelo consumidor ao fazer compras pela internet. Esses sites foram acusados de irregularidades, principalmente na entrega do produto. O PROCON recomenda que o consumidor consulte a lista no www.procon.sp.gov.br Eduardo, tem vários assuntos aqui, né? Temos vários. Eu, com a Webjet, estou preocupado, porque eu, como muitos, tinha comprado a minha passagem para as férias de Natal e revei uma viagem indo pela Webjet. E o que eles... Quero melhor horário, mas conveniente é dizer, agora estamos na expectativa, o que será, será, né? Mas será o que, vai virar gol? Qual a informação que dá? Esperamos que vire gol, mas até agora não é claro esse panorama para quem comprou a passagem da Webjet. Quer dizer, na hora que você vê o PROCON agindo de uma maneira tão boa, né? Com relação aos sites que são sites picaretas, vamos dizer assim, poderia ter essa agilidade com relação a... O Brasil, acho que não é questão de PROCON, é questão do marco regulatório, que é um desastre. O Brasil tem a maior agência, a maior empresa de construção de aviação regional do mundo, a Embraer. O Brasil é continental. O Brasil tem um problema de infraestrutura consagrado. A gente não tem meios de deslocamento. Ou seja, a gente tem todas as condições para ter uma... Usar essa indústria, esse serviço da transporte aéreo, como um grande vetor de desenvolvimento industrial, tecnológico e de logística. O Brasil não consegue manter empresas competitivas. As empresas... É muito pouco. Você ter três empresas no mercado como o Brasil é absurdamente pouco. É uma concentração totalmente anti-econômica, anti-competição. E nessas questões, aí você pensa, na mão de quem que está a ANAC, que é a agência... Bom, dois estão presos, né? Dois foram presos. Aí a gente está... Se correr, o bicho pega. E essa é uma oportunidade que o Brasil tem perdido sistematicamente. O Brasil poderia ter tudo para ser um polo regional, um hub regional. Tem a indústria aqui, tem capacidade. E a gente sistematicamente joga isso. A Varig foi uma falência desastrosa. Nós estamos vendo a Gol em Problema. As regionais não vingam no Brasil. Teve um milhão de empresas regionais, de voos regionais, para fechar esse Brasilzão todo. Para transporte de carga, não só de pessoas. Nós estamos falando de coisa com atividade econômica, não só turismo. Ou seja, é um desespero ver isso acontecer no Brasil. Mais alguma coisa? É dos medicamentos? É dos medicamentos. O Brasil... Isso só tem que chamar a atenção por um ponto. Rapidinho. Essa carga tributária, ela é basicamente dos estados. É do ICMS. Porque no nível federal, que é o impacto do IPI, ele já está basicamente reduzido a quase a zero. Agora, os estados, como tem nessa parte uma reclamação importante, resistem muito a baixar. Agora, isso é outro escândalo no Brasil. Você tem tarifa zero para remédio, para uso animal, é tarifa zero, porque é considerado insumo produtivo. E você tem 33% de média para remédio, para uso humano. É só no Brasil mesmo, que é aceitável. Os alunos da Escola de Moda do Fundo Social de Solidariedade aqui de São Paulo realizaram hoje um bazar para mostrar tudo o que foi produzido durante o ano. Ela foi feita em tecido reto, com babado sobreposto, e aqui ela é de cosalto, ela é franzida. Ninguém melhor para explicar sobre um produto do que a pessoa que fez. No bazar, realizado hoje no Palácio dos Bandeirantes, mais de 1.200 peças feitas por alunos do curso de moda do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Almofadas, roupas, bolsas, caixas, com preços que variavam de R$ 15 a R$ 160. Então, esse aqui é um porta-joias, achei bastante interessante. Eu comprei um kit de caixas, é um trio. Comprei algumas camisetas para dar de presente também. A renda obtida com a venda dos produtos vai ser destinada para o projeto. A Escola de Moda do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo foi criada para oferecer capacitação profissional para pessoas desempregadas. Os cursos de costura, modelagem, bordado e crochê duram dois meses. Depois de formados, os alunos podem buscar uma oportunidade no mercado de trabalho. A primeira-dama do Estado, presidente do Fundo de Solidariedade, comemorou mais um ano de trabalho. Isso mostra que todas as pessoas são capazes. Que essas pessoas nunca tinham pego uma agulha na mão, nunca tinham costurado numa máquina, nunca tinham feito nada. São pessoas desempregadas. Então, é uma alegria a gente ver que todas as pessoas são capazes. Basta dar oportunidade. Desde 2011, quase 3 mil pessoas passaram pelo curso. Priscila se forma este mês e já faz planos. Eu gostei de fazer peça infantil feminino. Então, eu gostaria de investir nisso. Fazer um... Criar uma grife própria de fantasias para as festas infantis. Olha, voltando aqui ao assunto dos aviões que você falou, tem gente te perguntando aqui, Senes, o Enio. O Senes, onde é que esses aviões todos vão pousar? Aliás, essa é outra indústria. Existe um estudo que mostra que cada hub novo que se faz, por exemplo, um aeroporto regional, o impacto econômico que gera é absolutamente positivo. Então, esse é um outro fator positivo. Se você aumentar o número de aeroportos com condição, que o Brasil tem, na verdade, fazer pequenas reformas para receber, o impacto que dá regional ao conectar essa cidade aos grandes centros é enorme. Então, também por aí você tem um impacto regional muito favorável. E o Mauro pergunta, esse jovem me parece comunista. Confere? Eu diria que eu já fui comunista, hoje eu não estou tanto comunista. Egito enfrenta sexto dia de protestos contra o presidente Mohamed Mursi. Até agora, duas pessoas morreram e mais de 450 ficaram feridas. De manhã, bombas de gás lacrimogêneo foram jogadas contra a multidão que estava acampada na Praça Tahrir, no centro do Cairo. Houve confusão. Durante todo o dia, vários confrontos foram registrados no país. A população protesta contra o decreto anunciado na quinta-feira passada que amplia os poderes do presidente Mursi e o torna imune ao judiciário. Hoje, dois tribunais superiores fecharam as portas e só voltam a trabalhar quando o presidente revogar o decreto. Na Síria, dupla explosão mata mais de 50 pessoas. Dois carros-bomba foram detonados em um subúrbio da capital leal ao presidente Bashar al-Assad. Os ataques foram depois da derrubada de um caça militar hoje. Ontem, os rebeldes também destruíram um helicóptero com míssil Terra-A. A onda de violência coincidiu com a primeira reunião da coalizão síria no Egito. O grupo, que tem o apoio árabe e de alguns países do ocidente, discutiu um governo de transição pós-Bashar al-Assad. A Assembleia Geral da ONU vota amanhã proposta de reconhecimento de Estado palestino. A União Europeia está dividida sobre a questão. A Alemanha integra o bloco do não, formado por Holanda, Itália e República Tcheca. Espanha, França, Suíça e Portugal são a favor da causa palestina. Inglaterra e Bélgica ainda são incógnitas. A resolução vai elevar a condição dos palestinos para Estado não-membro da ONU. O status daria aos palestinos a possibilidade de entrar com ações em tribunais penais internacionais contra Israel. A proposta deve ser aprovada, já que os palestinos contam com o apoio da maioria dos 193 países membros da ONU, entre eles o Brasil. Os Estados Unidos são contra. Senes, rapidinho. Olha, é rapidinho. Acho que esse é um ponto importante. Esse reconhecimento é um marco, pode ser um passo importante nesse descalabro que tem sido a relação Israel-Palestina. Acho que se isso ocorrer, é um ponto bastante positivo para a paz internacional. E uma outra coisa só para grifar aqui. O Emílson comentou lá atrás, e vale porque a gente falou sobre a Europa, que a Alemanha tem um plano de aumento da idade mínima até 2020 com relação à aposentadoria. E até você falou, a Alemanha, nesses casos, ela age super rápida, não é? É, certamente. Veja a seguir. Felipão é o novo técnico da seleção brasileira. E mais, com o Ronaldo, comitiva da FIFA, visita estádio do Corinthians em Itaquera. E mais, comitiva da FIFA.